Eu sou o Grimace Shake e meu objetivo nesse jogo é me tornar o homem mais forte do mango. Quer dizer, o mascote, né? Aliás, olha só quem eu preciso enfrentar. Tem esse rapaz que faz bullying, você vai ver. Tem esse outro que é o professor, aliás, vai ser bem legal derrotar o professor. Tem esse também que é o rato de genase, ele é bem forte. Tem esse outro que é o chefão da máfia, olha só que cara brava. E por último, esse super fortão que parece o Hulk, ele é o campeão chefe final. Ah, e eu preciso te contar uma coisa, eu só vou poder gastar mil robux. Será que com mil robux eu consigo destruir esse chefão final? Vamos então começar. Aliás, meu braço tá bem pequenininho. Eu tô bem fraquinho. Primeiro, vamos comprar alguma coisa que aumente a nossa força do bíceps. Porque eu tô muito fraquinho. Olha só, pessoal. Aqui tem força de mão dupla. Ele aumenta duas vezes a força da mão. Então vamos começar comprando por esse. Olha só. Boa. Agora, olha só. Vamos fazer um teste. Ó, aqui por enquanto eu tô ganhando 18, mas vamos ver na força ali na mão. Vamos pegar. O que faz aqui? Vamos ver. Olha só, que legal. Nossa, tô ganhando 45. Será que já dá pra enfrentar o Bully? Esse de Bully precisa... Ah, ele é iniciante. Vamos enfrentá-lo então. Vamos ver se eu consigo. Nossa. Nossa. Boa. Consegui. O Bully, ele foi muito fácil. Aliás, ele fala que só precisa ter 345 de força. De bíceps. E eu tô muito forte. Olha só, meu braço. Toma. E? Pena que eu só tô ganhando uma vitória. Mas tudo bem. O nosso objetivo é destruir todos esses vilões. Vamos pro professor. Eita, mas o professor tá falando que a gente precisa ter 4 mil de bíceps. Então vamos aumentar esses bíceps, né? Ah, e aqui tem como a gente treinar, ó. Bíceps. Nossa. Vamos então deixar aqui o bíceps em 4 mil. Bora lá. Olha só, pessoal. Já tô bem próximo de 4 mil de poder do bíceps. E chegou o Homem TV falando comigo. Homem TV, você é do bem? Eu tô com medo do Homem TV. Aliás, eu não conheço muito a história do Skid. Eu não sei quem é do bem e quem é do mal. Aliás, comenta aí e me explica como é. E me explica quem é do bem e quem é do mal. O Homem TV, eu acredito que seja do bem. Porque o Skibiri, ele é muito malvado, né? Mas esse Homem TV, eu não preciso ter medo. Porque ele ainda tá com 40 de força. Vamos treinar aí até ficar super fortões, Homem TV. Depois nós vamos batalhar. É? É, 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 é. Ok. Boa. Então tamo treinando aqui. Eu já tô... Nossa, pessoal. Eu conversando com o Homem TV, acabei deixando o passado despercebido. E agora eu já consigo enfrentar o professor. Aliás, professor, é hoje que o aluno te derrota. Bora lutar. Eita, é agora, é agora. Vamos lá. Vai, bora, professor. Eu vou deixar você achar que vai me derrotar. Mas olha só. Toma, 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 toma. Toma. É? Nossa, ganhei bastante troféu. Mas ainda não é o suficiente pra passar aqui. Quer saber? Eu acho que eu vou comprar troféu duplo. Bora ver quanto é. Se eu comprar, eu ainda vou ficar com 380 Robux. Então eu vou comprar. E... Pelo menos quando eu enfrentar esses vilões, eu vou ganhar duas vezes mais troféus. Olha só. Acabei de enfrentar o professor e ganhei 35 troféus. Vamos continuar lutando. Bora, 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 bora. Boa. Mais 10 troféus. Porém, ainda está bem distante aqui do nosso objetivo. Mas pra falar a verdade, o nosso objetivo principal é destruir esse Hulk. Ele é bem fortão. Bora lá. Vamos treinar bastante o Homem TV para se enfrentar. Pra que é que serve essa geladeira? Pra guardar os pets, será? É pra gente descobrir os pets e colocar aqui. Aliás, quais são os pets que eu tenho? Eu tenho dois papagaios. Vou equipar. Quer dizer, vou equipar os três. Será que dá pra equipar três? Ah! Equipei três pets. Dois papagaios e um outro pet aqui que eu não sei o que é. Mas é bem bonito. Vamos treinar. Olha o quinto de força da mão que eu ganho, pessoal. 143. Então, tem uma pessoa aqui, olha. Com 1.7 milhões de força. Bora lá então, galera. Comprar esse daqui, ó. Porque ele precisa apenas de 25 troféus. Então, eu vou liberar um. Vamos lá ver o que é. O servo. Será que o servo é mais forte do que eu já tenho? Ah, que pena. Esse servo aqui é mais fraco do que o papagaio. Que peninha. Olha só, pessoal. Eu já tô com 15 mil de força. Alguém quer guerra de braço? Mas assim, é fácil. Você tem um milhão de força. É claro que vai ganhar. Ele falou. Quando tu ficar forte, a gente vai então, ok? E eu falei que sim. Que tá bom. Eu já tô com quase 30 mil de força da mão. Vamos treinar os bíceps. Eu acho que eu já consigo vir pra cá. Boa! Vamos lá então. Eita. Eu tô ganhando 82 de bíceps. Mas eu ainda tô achando pouco. Vamos ver se a gente consegue uma forma de aumentar mais os bíceps. Deixa eu ver aqui. Gostaria de comprar um poder duplo dos bíceps. Mas eu já comprei. Não foi? Não, pessoal. Eu não comprei. Vamos comprar então. Poder duplo de bíceps. Ai, que pena. Eu só tenho 200 Robux para gastar. E eu não posso gastar mais que isso. Senão eu vou ficar sem nada. Olha. O garoto me perguntou aqui se você está renascendo. O que é isso? Renascer, garoto. Me explica. Ah, deve ser aqui onde tem escrito renascimento. Ah, pra renascer, você precisa ter 20 de troféus. Vamos então renascer. Você precisa de mais 5 vitórias? Ah, é verdade. Aqui embaixo tá falando que eu preciso ter mais 5. Ah, encontrei aqui, garoto. Então eu vou enfrentar aqui o professor mais algumas vezes. E depois eu vou renascer. Boa. Agora eu vou renascer. Ai, nossa. Ficou todo zero. Mas pelo menos eu subi para iniciante. Ah, mas eu toquei todo de novo. Que chato. Agora eu vou ter que ficar forte de novo. Vamos começar aqui pelos bíceps. Ai, que chato. Mas agora eu já posso levantar 25. 25 quilos. E olha o tanto que eu consigo ele de força. Vem PVP. Como assim, garoto? Mas isso não vale, né, garoto? Você é super forte. Ainda bem que ele falou que gosta do meu canal. Mas agora nós vamos perder o foco. Eu já tô com quase 30 mil de força de bíceps. Será que eu já consigo enfrentar esse rato de ginásio? Ainda não. Pra enfrentar, eu preciso ter 46 mil de bíceps. Mas eu tô chegando lá, hein? Eu sou o Grimace. O lutador, o mais forte. O veloz. O mais legal. Eu vou fazer uma dancinha aqui, ó. Olha. Eu até danço na sua frente. Já tô com quase 40 mil. Quando chegar no 46, nós vamos enfrentá-lo. Aliás, já tá bem pertinho, olha. Bem, 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 bem pertinho. Vamos lá, então. Você vai ver agora, vale, então. Toma! Ah! Boa! O rato de ginásio nem deu pro cheiro. Muito fraco, hein? Cara de pendão. Ah, nesse cabelo dele. Aliás, o cabelo dele é legal. Mas por você ser fraco, eu vou te chamar de cara de lagarto. Olha, o garoto pediu pra mandar um salve pro irmão dele. Como é o nome do seu irmão? Um salve para o hashtag, hashtag. Brincadeira. Bora lá. Peterson. Salve para o Peterson. Você, você e você já foram destruídos. E, aliás, eu ainda não gastei todos os meus Robux. Agora falta só esse chefe da máfia e esse campeão. Porém, pra enfrentar o chefe da máfia, tem que ter 572 mil de bispo. Então, bora treinar. Eu vou comprar esse VIP. Será que eu consigo? Ah, não posso mais comprar o VIP. Não tenho mais Robux suficiente. Ah, que peninha. Mas tudo bem. Vamos ficar forte com o que temos. Vamos lá, então. Vou pegar esse daqui. Boa. Vamos treinar. Olha só. Boa. Eu vou parar de treinar com esse. Já vou pra esse daqui. Que é muita força. Boa. Vai, vai, vai. Olha só, galera. Esse daqui é um pouco mais pesado. Mas eu tô conseguindo. Olha, esse daqui pediu também um salve para os seus amigos. Um salve para o Rafa e o Davi. Eu quero só ver quem vai me enfrentar. Tô com quase 80 mil de força. Já, já. Eu vou conseguir te derrotar, viu? Chefão da máfia. O pior é que não tem mais o que fazer, né? Eu já comprei aqui a força dupla dos bíceps. Agora é só treinar. Mas eu vou acelerar um pouco isso, né? Deixa eu ver o que a gente pode fazer para acelerar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Olha só, esse daqui é legal. Renascimento automático. Eu acho que quando subimos de nível, ganhamos mais força, né? Do bíceps. Vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui batalha automática. Rato do ginásio. Bora lá. Ih. Ah. Nossa. Eu ganhei sem nem clicar. Olha só, pessoal. Eu acho que eu comprei o autoclique, não foi? Deixa eu ver. Não. Não comprei. Mas o meu tá clicando sozinho. Como assim? Eu não entendi. Eu acho que deve ter sido alguma coisa que eu comprei. Só sei que eu tô ganhando direto. Olha. Já tô com 400 troféus. Bora. Deixa eu parar aqui. Eu quero parar. Deixa eu parar. Boa. Já venci desse rato de ginásio várias vezes. Tô até cansado. Um salve também para o irmão Jura. Tá todo mundo pedindo um salve. Agora, vamos renascer mais algumas vezes. Olha só. Vou renascer. Vou renascer. Vou renascer mais. Opa. Não dá mais. Vamos lá. Eu preciso ficar novamente com mais de 46 mil de bíceps para enfrentar esse rato do ginásio. Até de novo renascer. E poder enfrentar você, chefão da máfia. Um salve também para o papiros. Bora lá. Bora lá. Eu acho que eu vou conseguir completar minha missão, hein? De derrotar todos eles gastando apenas mil robux. Ninguém é páreo para o grimeiro se chegue. Aliás, eu já tô com 60 mil de força. Eu vou agora batalhar. Bora lá. Quando eu chegar em mil troféus, eu dou uma parada. Pronto, pessoal. Cheguei em mil de bíceps. Agora eu vou parar a luta e vamos ver até onde eu consigo renascer. Eu já tô no ranking iniciante. Vamos renascer de novo. Nossa. Agora para renascer eu tenho que ter mil vitórias novamente. Mas agora eu já tô no ranking aluno. Vamos ver quanto eu consigo de bíceps. Vamos ver se agora eu tô mais forte. Bora lá. Eita. Olha, 1k de força. Nossa, galera. Já já se continuar assim, eu vou enfrentar esse vilão fácil, fácil. Chefão da máfia. Olha só, pessoal. Eu consegui ficar na velocidade máxima. E agora eu tô ganhando 1k de força. Muito rápido. Já já eu vou conseguir enfrentar aquele vilão. Aliás, precisa ter muita força. Tá ficando até chato. Mas é assim, né? Olha, o Cabeça de TV falou que existe um código chamado Nube. Obrigado pelo código, Cabeça de TV. Deixa eu tentar aqui colocar esse código. Onde será? Ai, aqui, ó. Coloca aqui. Deixa eu escrever Nube. Verdade. Eu ganhei mais um giro aqui nessa roleta. Vamos lá girar. Vamos ver. Vamos ver o que eu vou ganhar. Nossa. Quase que eu ganho esse daqui de 10%. Ai, ganhei quase nada. Mas tudo bem. Agora eu preciso apenas treinar bastante pra conseguir chegar em 500 mil. Que é esse daqui do chefe da mafia. Ih, 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 ih. Olha só, pessoal. Cheguei em 300 mil de força no bíceps. Agora eu vou lutar com esse rato de academia. Quer dizer, rato de ginásio. Vamos lá, então. Coloquei aqui luta automática. Bora lá. Deixa eu colocar luta automática. Quando eu chegar em 2 mil troféus, eu dou uma parada. Não. Quando eu chegar em mil, né? Porque 2 mil vai demorar. Pronto, pessoal. Cheguei em mil de troféus. Agora vamos lá. Bora lá. Comprar um pet. Esse daqui tá brilhando bastante. Tá me chamando a atenção. Vai, vem, vem, vem um pet legal. Vem o mago da grama. Ah, ele é bem fácil de vir, ó. Ele é quase 50% dele vir. Mas tudo bem. Só em ter ganhado esse mago da grama, já fico feliz. Olha só. Bora ver quanto é que eu tô ganhando agora de bíceps com esse mago da grama. Um caissei. Muito, 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 muita força. Olha, o raposinho pediu um salve para sua irmã Gabriela. Um salve para a sua irmã. Um salve, Gabriela. Agora, pessoal, eu tô quase chegando em 500 mil de força do bíceps. E agora eu vou enfrentar esse chefão da máfia. Vou esperar só mais um pouco. Quer dizer, acabei de ver que é 570 mil. Ah, mas não tem problema. Vou esperar mais um pouco. Olha só, pessoal, já tô bastante forte. E tá faltando bem pouquinho para chegar no nível desse chefão da máfia destruído. E quando eu chegar em 570 eu volto. Olha só, pessoal, já cheguei em 577 de força. Já consigo lutar com o chefão da máfia. Então vamos lá enfrentá-los. Agora você vai ver se é um ridículo também. Boa, mais. Nossa, eu vou te quebrar agora na porrada. Vem para cima, picho feio. Vamos lá, vamos lá. Boa, mais de 250 vitórias. Bora, vem para cima. Não quero fraqueza. Não quero, não quero. Oxe, muito fraco. Eu não quero mais saber de nada. Vem para cima, chefão da máfia. Nossa, até rimou. Quer saber? Vamos agora batalhar com os inscritos. Bora agora batalhar, galera. Vem para cima. Bora lá. Vou ficar aqui. Quem vai vir primeiro? Esse garoto. Bora lá. Vamos ver. Ai, 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 ai. Vai. Pera, deixa eu ver. Calma, calma. É, esse garoto ainda não está tão forte, mas tudo bem. Vamos parar de brincar. Toma. Boa. Eba, ganhei. Parabéns pela participação. Bora lá, homem, que vem batalhar. Vou batalhar. Bora, bora, bora. Vem para cá. Bom, homem, que vem. Vamos lá no cá. Ah. Nossa, o homem TV ainda não está tão forte. Então força total do Grimace Shake. Toma. Grimace Shake muito forte. Grimace Shake bem fortão. Quem estiver achando ruim. Toma logo esse pendão. Pró. He, 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 he. Tô muito forte. E o homem TV falou. Vou treinar mais um pouco. Só um pouco. E agora... Nossa, esse daqui, galera, tem 2.2 milhões de força. Bora ver se eu consigo enfrentá-lo. Vem, vamos lá. Toma muita força. Toma. Nossa. Ele é muito forte, galera. Nossa. Eu não tô aguentando mais. O meu braço vai explodir. Por favor. Ah, é. Ele tá brincando comigo. Ele é muito mais forte do que eu. Nossa. Nossa. Ai, galera, eu tô ficando fraco. Eu vou desistir. Boa. Ganhei. Nossa. Ganhei. Grimesso Shake ganhou. Grimesso Shake ganhou. Vamos agora eu e você, garoto. Vai. Boa. Vamos ver se você é forte. Nossa. Ele tem 2 bilhões. 2 bilhões de força, galera. Ah, não. Ah. Nossa. 2 bilhões de força. Ai, galera. Nesse vídeo, eu achava muito, muito, muito mesmo que eu ia conseguir chegar no chefão final. Mas pra enfrentá-lo, tem que chegar em 6.3 milhões. Como o vídeo tá ficando longo, eu vou treinar aqui um pouco mais. E se porventura esse vídeo tiver muitos e muitos likes, eu faço uma parte 2. Enfrentando esse chefão e indo pra segunda parte do local, que eu não sei o que é isso. Aqui tá falando que é uma escola, então a gente vai escapar da escola. E vamos ver até onde eu consigo chegar. Agora eu vou ficar treinando, né? Eu vou até renascer mais uma vez. Para! Agora eu sou um estagiário. E vamos lá treinar um pouco, né? E se você gostou desse vídeo, deixa um picho like. Se inscreve no canal se não for inscrito, ativando o sininho. Me segue também no Instagram, que é o arroba carrapicho__ofc. Se você tá gostando desse estilo de vídeo, comenta bastante. Deixa aí nos comentários os jogos de simuleto que você quer que eu jogue. E coloca o desafio do Robux. O desafio desse vídeo foi mil Robux. Pode ser que no próximo seja mais. Seja dois mil, três mil. Vai depender muito dos likes. E é como eu sempre digo. Ah, lembrando que tem vídeo todo dia, viu? E é como eu sempre digo. Pisa na barata, pisa, pisa, pisa na barata, pisa. Tchau! Até o próximo vídeo.